Olha o vento, olha o vento, olha o vento Partiu, partiu, partiu Partiu Uma mão só Uma mão só Vai para o outro lado, cara Ah, perdi o vento, já perdi o vento Não, venti Do mesmo jeito que ele veio, ele foi Olha Oi, Ju Ah, vai Tomar seu ralo Ah, sabe, preguiça, está do lado da casa Foi, galerinha Deu um pé de ventinho aqui, foi Mas está fraco Aí ele fica abaixando Meu fruto ali, cadê ele? O dele é a coringa O meu é o Thunder Cat, galerinha Mas o vento está fraco, não está Está muito bom não, galera Se inscreva no canal, deixa o like Tem sempre vídeo diferente, galera Está pesado, meu lenha Está pesado Está pesado Não, não vou arriscar, soltar E não conseguir trazer ela de volta Não, 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 não A minha Thunder Cat aqui está boa Foi, galerinha Foi, pegou um pé de vento lá e foi Foi embora Não, 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 não Não, não vou arriscar Soltar ela muito, não Não, não Não, não Não, não se estraga, cara Levanta ela Ela caiu Ela caiu Talvez ela já está cansada Olha, cadê o vento? Foi, minha Quer que eu gravo? Claro